A equipe está a sofrer muito para voltar ao marcador e Agile ameaça os match points. Raibi tem 100 de HP, defuse e smoke para jogar nesta ronda. É muito complicado, ainda assim Agile está preso praticamente. Ora está, Raibi! Raibi, que clutch, que leitura! Ainda. Ainda. Ainda, Ater Smite, Smites, No Emergence, Wake, Jumping out, finding the head of Austin, T-Bone, We'll trade it out, but not able to retrieve the AK, Raibi instead.